Olá pessoal, estamos aqui em Duque de Caxias, no Hospital do Olho, Júlio Cândido de Brito, que está completando 4 anos de existência. Já foram mais de 4 milhões de procedimentos. Aqui cerca de 60% dos atendimentos são de moradores da cidade do Rio de Janeiro. São feitos aproximadamente 180 cirurgias por dia, de domingo a domingo. Cirurgias como catarata, retina, glaucoma, estrabismo e até transplante de córnea. Uma boa notícia para os cariocas, que breve o Hospital do Olho Estadual, no Rio de Janeiro, vai ser ali perto da Praça 15, próximo ao BRT, ao BLT, às barcas, muito bem localizado no antigo prédio da Alera. Uma iniciativa do deputado estadual, Rosenberg Reis, com apoio do prefeito Duque de Caxias, o Austin Reis. E eu quero agradecer ao governador Cláudio Castro, que abraçou a ideia e que realmente vai fazer com que isso aconteça. E breve aí, teremos um novo Hospital do Olho Estadual, do Rio de Janeiro. Tenho também uma indicação legislativa para a construção do Hospital do Olho Municipal, do Rio de Janeiro. E breve também, o prefeito Eduardo Paes vai abraçar essa ideia e teremos dois novos hospitais no Rio de Janeiro. Mas o primeiro, mais imediato, o Hospital do Olho Estadual, na Praça 15. E essa é a boa notícia para todos. Um abraço, gente!